E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um duelo, rapaziada. Antes de eu começar esse vídeo, eu já fiz um desafio, tá ligado? Pra um amigo meu, que é o Dentinho, né? Eu fiz um desafio do som pra ele aí. E o Dentinho, rapaziada, já veio armado aqui pra casa. Olha lá, do que que ele veio? De saveiro, e o Jack já deu uma registrada. O Jack, olha lá, ele vai dar outra, ó Jack? Não pode não, cachorro. Olha lá, olha lá, olha lá, tá zoando seu carro, Dentinho, tá trolando seu carro. Chegou em casa, o Jack já começa a trollagem já, fi. Eu vou ter que lavar a roda depois, senão vai morrer. Olha lá, ele foi mijar de novo. E rapaziada, o duelo que o Dentinho aceitou fazer comigo aqui é um duelo de som. O carro dele é essa saveira aqui, mano, que tá nervosa, tá socada no chão. Olha a altura que ela tá. É, sujeira por sujeira, olha o vidro do Una aqui também, é o jeito que tá, né? É, tá complicado, mas acontece, né? Acontece. Dentinho falou pra mim, rapaziada, que deu uma mexida aqui atrás, aqui, tá ligado? Só que ele não tá querendo mostrar pra mim o que que ele fez aqui, lindo. Depois você vai ver. Falou, aceita o desafio, vem que vem, bebê. Só que eu só vou mostrar pra você na hora que eu chegar lá na rua do grau. E o que que eu falei ainda pra você? Eu falei, ó, hoje eu vou terminar, eu terminei o som hoje, tá, galera? Terminei o som hoje só pra mim vir brincar com o Maicon, falei, eu vou. O que que ele aprontou, mano? O que que será que ele aprontou nesse som, rapaziada? Eu tô ansioso pra saber e a gente tá indo lá na rua do grau, que é onde dá pra gente fazer essa competição de som, esse duelo. E eu quero ver, quem que vai levar a melhor aqui, mano? Se vai ser a Saveiro ou o Uneira? O Uneira você sabe, né? Que o bichinho tem samba caramba, tá rebaixadinho. O somzinho dele, mano, regaça. Eu tenho medo desse som, mas eu já falei, toda vez que eu vou lá e brinco com você, eu falo, não, eu tenho que me orar pra mim brincar com o Uneira, senão não dá, velho. Eu tô naquela sangue, assim, pra pegar o Uneira. Ô, Jack, quer ir lá também? Bora lá? Vamos, partiu. Ligar pra esquentar. Ô, louco! Aqui, ó. Tá soltando? Você tem que andar de ferramenta. Isso aqui, isso que você vai colocar aqui no contagiro? Vou colocar aqui os contagiros, filhão. Tá lá, rapaziada, já tá turbo, ó. Aí, ó, tá fuçado agora. Olha aí, ó. Aí, pronto, filho. Aí, ó, ficou pronto. Mano do céu. Rapaz, sabendo dele, tá solcando, velho. Mano, deixa eu pegar aqui meu Uneira. O motor do Uneira também, vocês sabem que é pancada. E vamos que vamos, né, rapaziada? Lembrando que tá saindo dois vídeos por dia aqui no canal, um meio-dia e o outro seis horas da tarde. Então, confere aí, ó, se o seu sininho tá ativado, desativa ele, ativa de novo, pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo aqui no canal. Vamos pegar o Uneira aqui, tá aqui no jeito, o poçante, olha lá, o controlinho tá até ali esperando nós. E você, Jack, você vai ficar aqui, cara, porque essa sonzeira aí vai fazer mal pro seu amigo. É, cachorrido, ó. Ei, vai pra dentro. Aê. Ué, desistiu, cachorro? Ué, filho, pra dentro, vem. Vai pra dentro, vai. Olha lá, rapaziada, ele não quer ir, ele quer ir junto, mano. Ele quer ir junto. Sai daí. Vai pra dentro. Pra dentro, vai. Vai, aê. Tchau, Jack. Tchau. Já eu volto. Pior que você vai sair de casa, ele fica olhando com uma cara de triste, mano, que dá até dó. Você viu a cara que ele fica olhando lá da... Ele fica com cara de cachorro sem dó, né? É, ele fica com uma cara de triste, mano. Bom, vamos lá. Vamos, partiu, moleque. Partiu, que eu quero ver o que o Tentinho tá tanto falando, mano, que tem atrás aqui dessa carroceria da Saveiro. Bora lá. Rapaziada, é uma caminha de lá. Sim. Vai ser com esse somzinho aqui que a gente vai brincar com o caçadeiro do Tentinho. Você com esse somzinho aqui. Não, a gente vai mostrar lá. Essa música do MC Pedrinho é pesada, né, rapaziada? Bom, vamos acelerar aqui, moleque. Logo a gente já tá chegando lá. Só vai demorar um pouco, né, que a gente tá de 1.0 Fire Night aqui, né, de Uno. E logo a gente chega, filho. Já sabe o que a gente tem aqui, rapaz, aí sim, moleque. Vai sim, tá, tchau. E não esquece de deixar o like nesse vídeo aí também, que vai ajudar a nós muito. Mano, a gente tá pulando esse negócio. Bom, vamos lá. Baixa. Bora? Meu Deus do céu. Boa. O quê? Tá pronto? A música do Lácio Ciró já começou. Bom, rapaziada. Chegamos aqui. E agora não tem mais o que você esconder aí desse segredo que você tava falando aí, entendeu? É o seguinte. É a hora de você mostrar o som. A gente tava competindo, eu tava com dois alto-falantes de 12, correto? Aham. E agora? Arrumei dois alto-falantes um pouquinho diferente. Fez o quê? O que você arrumou aí? Dois alto-falantes de 15 agora. Dois alto-falantes de 15. Rapaziada. Vai dar uma briga boa, hein? Vai dar uma briga boa. Dois alto-falantes de 15. E agora chegou a hora de eu mostrar meu som aqui também, né? Vamos abrir aqui, ó. Pega aqui sempre o cabo de vassoura em primeira mão pra segurar ali, né? E esse aqui é o som, ó, dentinho. Esse som eu tenho até medo de ficar olhando pra ele. Ele dá medo, cara. Esse é o monstro. Olha lá. Mano, eu preciso passar um pano aqui, hein? Eita pega. Calma aí, filho. Prende aí. Cabo de vassoura tá dando mil, mano. Vou ter que... Comprar outro cabo de vassoura. Então, vou ter que levar pra garantia. Aí, rapaziada. Meu som aí, ó. Quatro alto-falantes médio, quatro cornetas e dois de 15. É, dentinho. A briga vai ser... Vai ser forte, hein, nego? Mas eu acho que dá bom. Eu dou uma reguladinha mais... Malemar ali no meu ali. Sofri o dia inteiro hoje pra mim vir aqui, mano. Ó, fazer o seguinte. Eu preparei um pendrive ali com a playlist que os inscritos mandou. Então, se você quiser, dá pra gente até revezar o pendrive aí nessa aí. Pode ser. Pode ser? Pra ainda ver, né? Ó, fazer o seguinte, mano. Você quer começar ou eu começo? Começo. Eu vou colocar uma aqui que é a braba dos inscritos. Vou colocar três, depois você coloca três. Demorou, pode ser. Vamos ver. Vai, rapaziada. Será que tá tocando? Vai lá. Eu vou colocar uma. Sua vez. Hã? Uma. Sua vez. Você vai querer o pendrive ou você tem alguma aí, Dentinho? Louco, mano. Caiu aí dentro, viado. Poxa. Pô, mano. O quê? Tá bem aí, velho? Tô tranquilo, tu escolheu essa música. Vixe, Maria lá, rapaziada. O moleque é doido. Olha por onde que ele entrou ali, mano. Dentinho, preparou a música? Pera aí. Prepara, que agora é hora. Rapaziada, ele tá procurando uma música aqui? Que com certeza vai ajudar muito ele nesse duelo, né? Tem certeza que Dentinho tá procurando uma música ali que deve dar mais som que o normal. Ô, Dentinho. O que tá acontecendo aí? Ah! Acabou os cabos. Tá batendo bom, hein, velho? O som dele tá batendo, rapaziada. Ó o gravinho. Ó o gravinho. Você regula aí. Tá pega. O que aconteceu aí, Dentinho? Caiu o cabo das cornetas, rapaz. Você acredita? Poxa, não tô entendendo. Deu muito brava, rapaz. Mas o aguijato já deu ruim? Já deu ruim. Ah, meu Deus. Ó, rapaziada. Enquanto ele vai arrumando o fio ali, vou colocar um somzinho aqui, né? Qual que é esse aqui? Esse aqui vocês pediram, mano. Forrózão, ó. E aí, Dentinho? E aí, Dentinho? Rapaz, acorda esse som aí, moço. Hã? Esse aí é bom. Nada ainda, Dentinho? Agora vai. Dentinho tá tentando, tá tentando ali, mas não arrume, mano. Ó, vamos trocar de música. Esse aqui é barulho de pisadinha também? É pra bala e solta o sonho. Vamos achar forró, menino. O ré chegou. Olha ele, velho. Oi, ó. Meu nome de pesa aí. O que é que é salto? Agora sim? Agora sim. Rapaz, ó. E essa música aqui que você tem, eu tenho também, ó. Vamos ver, Eric. Aí, rapaziada. Eu quero essa música, cara. Cobriu ali, hein? Ah, mas... Ó. Ô, Dentinho. Você viu com o Vapo Vapo ali, chegou, ó. Parece que quase meio que tentou descolar ali o alto-falante. Quase mesmo. Liga a outra lá. Ah, mano, o cabo deu milho ali, o cabo que vai pro alto-falante. Ah, mas não dá pra tocar nenhuma música, mas... Ah, tio, eu não sei não. Ah, mano. Ô, não aguentou o pancadão do Uno e tal? Não, não é, não. Não aguentou o pancadão. Aí, rapaziada, ó. Ih, é só, mano. Moeu o assaveiro, velho. Vai lá ver, né? Moeu o assaveiro. Ah, rapaziada, ó. Vou dar uma grauzinha aqui, ô Dentinho. Porque esse duelo tá feito, né, moleque? Você acha que tá faltando dar uma reguladinha no meu som? Você não acha que na batida grave? Mas é porque o seu som é muito ruim de regular. É quatro médio-grave, né? Pega. Rapaziada, mano, a pancada aqui do negócio bem forte. O som dessa veira do Dentinho, mano, deu uma mancada ali num cabo ali. Mas a gente vai tá vendo o que que é, né, Dentinho? A gente vai fazer outro duelo aí em breve. E se Deus quiser vai vir mais gente. Tem um cara que tá devendo vir aqui com nós, viu? Quem? É o Danilo Cresso. Eu quero ele também, viu? Você quer engolir ele? Eu quero ele de novo. Da última não deu, né? Mas da próxima... Aí, Danilo. Aí, Danilo. Vem, Danilo. Vem. Que que, ó? Tá preparado o menino pra pegar de pau com o Sonzeira. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, mano, desse duelo que a gente fez. Eu fiz uma playlist aqui das músicas que vocês me pediram. Vocês mandarem comentários aqui na comunidade do YouTube. Foram essas músicas que vocês mandaram que a gente tocou aqui hoje. Então, mano, quem mandou aí, ó, a música tocou, moleque. Bom, por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta. Queria agradecer todo mundo de coração. Não esquece de ativar o sininho de notificação aí, ó. Pra você não perder nenhum vídeo. E por hoje é só. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. Nós valeu. Fui. Tchau, 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 tchau.